Agora, vamos dar um pulo até Campo Grande, nos estúdios da CBN Campo Grande, emissora que compõe o Grupo RCN, onde está o meu amigo Gerson Vassoff. Hoje o assunto é fios de cobre. Ei, rapaz, é um problema recorrente aqui em Três Lagoas, é um problema recorrente lá em Campo Grande, e teve hoje, parece que, um debate sobre isso aí, Gerson. Muito bom dia, meu amigo. Bom dia para vocês, bom dia para todos aí em Três Lagoas. A informação de hoje é uma audiência pública feita aqui na Câmara Municipal de Campo Grande, então, para buscar soluções para comercialização e também para furtos e fiscalização da venda dos fios de cobre. Esse já é um problema crônico da capital, algo que acontece há muito tempo aqui em Campo Grande, e dessa vez nós temos algumas atualizações e também o que foi discutido nessa audiência. O principal assunto da audiência foi o dano que esses furtos de fios de cobre e também a venda ilegal causa às empresas de telecomunicações aqui da capital. Isso foi um assunto discutido, por isso, muitos empresários de empresas de telecomunicações estavam presentes, também além da emergisa, porque no momento em que os criminosos furtam os fios de cobre, eles também acabam cortando alguns fios dessas empresas de telecomunicação, seja de uma operadora X ou Y, então, essas operadoras e também provedoras de internet acabam perdendo os seus fios no meio do furto, elas que na audiência disseram que os fios delas não têm valor comercial nenhum, mas que acabam sendo danificados também no meio do furto de fios de cobre. Também, outra informação importante, no mês passado, no dia 10 de outubro, foi realizado um decreto, foi feito um decreto pela Prefeitura da Capital para coibir ainda mais os furtos e vendas de fios de cobre. Isso permite que a fiscalização fique mais rígida e também permite que a punição seja ainda mais rígida. Então, a partir desse decreto, publicado aqui em Campo Grande no dia 10 de outubro, qualquer lugar que tenha furto, que tenha fios de cobre sem nenhum registro, pode ser já multado em R$ 10 mil, além de outras providências que o decreto faz. Então, esse foi o objetivo da audiência pública para discutir e saber mais detalhes sobre isso. Quem estava por lá também era o secretário especial de Segurança e Defesa Social de Campo Grande, Anderson Gonzaga. Ele disse que as fiscalizações, desde que o decreto está em figura aqui na capital, continuam em andamento. Então, as fiscalizações continuam por aqui. E desde que o decreto foi publicado aqui em Campo Grande, nenhum lugar com fios ou com material irregular foi encontrado até o momento. Eles fizeram duas operações e, nesses locais, nenhum fio de cobre furtado foi encontrado. Eles têm ainda a expectativa de realizar mais duas operações na semana que vem e, então, esse trabalho continua aqui em Campo Grande. O vereador professor André Luiz, que é quem fez a convocação dessa audiência pública, ele ainda explicou para a gente que participaram da audiência todas as operadoras de telecomunicação, também delegacias, secretarias, como a Secretaria de Segurança Municipal e do governo, o PROCON da capital e, além da audiência pública, ser aberta a toda a população. Com o final da audiência, ele disse que todas as discussões seriam feitas por meio de uma folha de encaminhamento. Essa folha de encaminhamento é um documento com tudo que foi discutido nessa audiência, então isso vai ser repassado agora, seja para a Secretaria de Segurança, seja para as comissões mesmo internas de segurança da Câmara Municipal e também, lógico, para a Prefeitura. Agora a gente continua aguardando essa situação sobre o furto de fio de cobre aqui na capital, mas já sabemos que a fiscalização e também a punição para quem comete esse tipo de crime, tanto de furto como de venda de material irregular, já está mais rigoroso aqui em Campo Grande. Então, vamos lá.